Um grupo de pessoas que se reúne para tirar do papel boas ideias de negócios. É o que define uma startup. Se isso garante bons resultados no mundo dos negócios, o Ministério da Economia está trazendo para o serviço público. Servidores estão sendo contratados para trabalhar no desenvolvimento de projetos estratégicos, oferecendo ao cidadão serviços mais ágeis e digitais. Na Esplanada, eles são times responsáveis pelo desenho e desenvolvimento da solução do início ao fim de ações que possam melhorar o acesso de serviços do governo ao cidadão. 350 novos profissionais e servidores temporários foram contratados para atuar exclusivamente nos projetos de transformação digital mais importantes para todos os brasileiros. Nós estamos reorganizando a Secretaria de Governo Digital, criando esses times multidisciplinares, focados na entrega e usando métodos ágeis para rapidamente ter resultados na mão de todos os brasileiros. São 14 times no total. Eles estão desenvolvendo, por exemplo, formas de dar mais segurança e transparência aos sistemas do INSS, além da implantação da identidade digital e do novo Cadastro Único para Pessoas de Baixa Renda. Estou liderando o squad do projeto do novo Cadastro Único, projeto de grande impacto na sociedade, com mais de 70 milhões de pessoas que utilizam esse novo Cadastro Único. É uma equipe bem engajada, bem animada, equipe de altíssimo nível para tocar esse grande projeto aqui para o governo federal.